Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Nomur S10 Pro. Mas antes eu só queria lembrar que a gente traga um grupo no Facebook onde eu dou cupons de desconto para vocês e resolvo algumas dúvidas que vocês têm sobre os celulares que aparecem aqui no canal. Mas o link tá aqui na descrição, então bora pro vídeo. O S10 Pro é fabricado pela Nomur e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 22 de outubro de 2017. O link da pré-venda vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.10 polegadas, de resolução 1280x720. Usa tecnologia IPS e é protegida pela Gorilla Glass 3. O PPI é de 294. Seu processador é o MT6737T, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali T720 MP2. A sua câmera traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela Nomur. A traseira possui 8 megapixels e a frontal 2. A traseira consegue gravar em 1080p a 30 fps. Ele possui 3 GB de RAM do tipo DDR3 em uma frequência de 733 MHz. A sua memória interna são 32 GB expansível até também 32 GB. Falando em expansão SD, aqui você tem aquele velho esquema de baia híbrida. Ou você usa dois chips ou você usa um chip e um cartão SD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, o Wi-Fi é o ABGN em 2.4 GHz. Ele possui GPS, a GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro e a bússola. A sua bateria possui 5.000 mAh e é fabricada pela própria Nomur. A entrada de energia vai de 5V 2A, 7V 2A até 9V 2A. Possui o Q-Charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e policarbonato, alto-falante na parte da frente, disponível nas cores preto e laranja e um peso de 221 gramas e também, claro, a IP68 que atesta que ele é resistente a água e poeira. Se você quiser ver as medidas do celular, tá aí na tela, é só pausar o vídeo. Chegamos então ao preço, prós e contas. Bem, ele está saindo por R$ 511 nos links aqui na descrição e vamos aos prós dele. Eu separei aqui 3 prós que são a bateria, o custo-benefício e o armazenamento, que eu acho que estão bastante delegados porque você tem um celular com armazenamento bastante bacana, 32GB, para um usuário comum já é muita coisa. A sua bateria de 5.000 mAh também que vai te dar uma bela autonomia de bateria, já que esse processador não gasta muito. E o custo-benefício dele que está bastante agradável para quem quer um celular resistente e barato, ou seja, funções simples. Ligação para quem tem a profissão que precisa de um celular resistente, essa é uma boa pedida. O único ruim dele que você vai notar é que ele tem uma tela de 720p, então se você comprar e estiver acostumado com telas de 1080p ou 2K, vai dar uma diferença bastante visível quando você comprar. Agora, se você já tem um celular de 720p, você não vai notar diferença nenhuma, até uma melhora se o seu celular atual não tiver IPS, como é o caso desse. Mas então, você comprar esse celular? Responde aqui no card e nos comentários, e vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas então, foi isso, se você gostou do preview do Nomu S10 Pro, deixa aqui o like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.